Eu sou o Gustavo. Essa é a Paloma. Nós estamos no canal Vida Vela. Esse aí que você clicou para assistir. Nós estamos agora em Feraçal. Em Spanish Water. É uma baiazinha no meio da ilha que você entra por um caminhozinho. Quem assistiu os outros filmes viu a entradinha como é. E vai colocar uma... Fishing. Mais trabalho. Vai. E aqui em Spanish Water a gente vê todo dia muitas aulas de vela. De Optimist. De Wind Surfing. De Sun Fishing. De Borboletinha. É a Borboletinha. Que é um Wind Surfing que na verdade é Wing que chama. Você também deve ter visto nos outros filmes. Quem está chegando agora olha os outros filmes que a gente colocou no canal. Tem de laser. É super legal. Tem de laser. Mas eu não sei se tem filmado a laser. Não tem problema. E aí a gente resolveu contar uma história para vocês. De como a gente começou a velejar. É. De uma época que a gente tem muita saudade. Nossa. Como eu adorava filme. Ixi. A gente vai ter que voltar direto do turno do tempo. Sabe aquela? Muita... Dez anos atrás. A gente queria um veleiro. Sim. É que é difícil começar porque a gente tem que contar várias coisas. Mas a gente pode deixar essa história para depois. Pode. Então direto da gente começou. A gente queria um veleiro. É. Só que a gente não tinha dinheiro para o veleiro. Sim. Nosso plano era ganhar na Mega Sena para ter veleiro. É sério isso. Não estou zoando. Aliás eu vou mostrar quando a gente for contar essa história. Todo mundo fala. Ah! Que eu troquei meu veleiro no apartamento. E por isso que eu... Que na verdade eu troquei o apartamento no veleiro e estou morando a bordo. Eu tenho escritura. Está lá. Permuta. Eu vou fazer uma foto nos próximos vídeos. Quando eu for contar essa história de como a gente trocou o apartamento no veleiro. Foi realmente uma permuta. Não foi eu troquei, vendi, guardei dinheiro. Não. Foi pau a pau. Foi all in. Mas a gente não estava aí. Não. A gente estava antes quando a gente sonhava com isso. Sim. E aí um dia o Gustavo falou para mim assim. Mas vai que o milagre acontece? É. Vai que a gente... É. Foi assim. Vai que a gente ganha na Mega Sena. A gente vai comprar um veleiro. O que a gente vai fazer? A gente vai pagar alguém para ser o motorista do veleiro? Que vergonha. Eu falei. Por que a gente não faz alguma coisa e aprende a velejar? Porque o Gustavo surfava e ficava na praia. É. Sozinha. E a gente criou um esporte para fazer junto. Que era legal. É isso. Então a gente começou a procurar tipos. E a gente nem podia sair todo final de semana de São Paulo. É. Então a gente tinha represa Guarapiranga. E em São Paulo a gente começou a procurar os tipos de veleiro que a gente podia velejar na Guarapiranga. E na verdade, se eu vou revelar agora, eu procurava um veleiro que desse para eu botar na carretinha e levar para a praia. E surfar e velejar. Meu clube nunca foi deixar de surfar. Eu era daqueles que eu acordava 5 horas da manhã. Eu era daqueles que eu acordava 5 horas da manhã e ia surfar e voltava para tomar café da manhã com ela. E aí a gente foi procurar veleiro para poder aprender. E aí por, sei lá, a sorte realmente do destino. Porque era um veleiro que atendia os requisitos. Eram duas velas. Então a gente podia velejar junto. Uma vela para ela e uma vela para mim. Era um barco relativamente pequeno. Era fácil de guardar em algum lugar. Ou levar na carretinha. E aí a gente acabou optando pelo Snipe. Mas a gente deu microtôner. Deixei. Hobbycat. Hobbycat. E deu a muita sorte que você conseguiu comprar um primeiro barco muito legal. Eu liguei para o Lemão. O Lemão é uma fabricante no Brasil de Snipe. Aliás, o melhor Snipe do mundo é do Lemão. Se você for correr gata de Snipe, compra um do Lemão. Quando eu liguei para ele procurando um barco. Ele falou assim. Ah, eu tenho aqui que foi do Torben Grael. Ele foi bicampeão mundial de Snipe com ele. Eu falei. Nossa, é esse mesmo. Só que... Ele pulava na varanda. Ele se fechou na varanda para não atrapalhar com o velho. Aí ele pulava de alegria. O barco do Torben Grael. É, imagina isso. O barco do Torben. Só que foi do Torben há 30 anos atrás. Sei lá eu. Era para o fim. Era para o fim. Na hora que chegou. Chegou assim. Estava mais ou menos arrumado. Mas não era exatamente o barco zero. Se é que você pode me entender. E o legal que o Lemão nessa época. Eu não sei se ele faz mais isso. Mas o Lemão na hora que ele me vendeu o barco. Ele falou assim. Olha. Se você quiser um novo depois. Eu troco. Eu troco. Pelo mesmo valor que você pagou. Eu pego esse. E você dá a diferença no novo. Mas vamos continuar essa história aí. Que tem chão. Isso foi. Lá no Yacht Club Paulista. Na represa de Guarapiranga em São Paulo. É. A gente nem sabia que a gente ia para lá. Mas a gente comprou. Como a gente morava no Morumbi. Que é mais ou menos perto. É. E a minha infância. Eu passei um pouco lá no Yacht Club Paulista. E aí eu. Eu lembrei do clube. É. Tinha alguns contatos lá. Falei. Quer saber. Acho que eu vou voltar para lá. E aí a gente. Foi golejar de Snipe. Lá na represa de Guarapiranga. A gente chegou. A gente chegou com o Snipe lá. Daí tinha o Frederico Raquerotti. É um dos nossos mestres. É. É um dos nossos mestres. O Frederico Raquerotti. A hora que a gente montou o Snipe. Ele viu. Não. Por que o Enoro, o Galindel. Não sei o que lá. Cruzeta. O Itavaluma. A Retanca. É. Falou. Feliz da vida de ver mais um Snipe chegando no clube. Ele sempre coloca a maior força para quem está começando no Snipe. Ele sempre ajuda muito. E o cara. A gente ama ele. Isso é verdade. É sensacional. E aí ele falando um monte de nome. Eu olhava para a Paloma assim. E falei. Cara. O cara está falando. Porque a gente não fez escolinha de vela. Porque lá na minha infância. Lá no primório. Eu tinha feito umas aulinhas né. E aí a gente eu falei assim. Acho que eu vou lembrar. Era quase nada que a gente fez. E eu não sabia nada. Estava indo na dele. Foi. Ele está tudo bem. Bom. A gente. No primeiro dia. A gente foi velejar no Noroeste na Represa. Quem conhece a Represa. O Noroeste na Represa. Que tipo. Quando entra rajada. Do outro lado. O barco dá bordo sozinho. Você não precisa falar nada. Inventando uns 20. Assim né. Uns 18. É. De snipe. É puxado né. É. E a gente saiu. Para mim estava tudo bem. Já tinha visto aqui. Já não viramos. Não capotamos. Não capotamos. Voltamos para o Cubi. Não capotamos. Eu só comecei a ficar preocupada. Na hora que eu via. O olho dele. A regalada. Eu falei. Ah. Acho que agora. A gente está com problemas. A gente estava com alguns problemas. Mas voltei para o clube. Não teve problema. Eu só queria velejar. Não queria participar de regatas. Ah. É verdade. Eu tinha isso né. Aí eu direi para a Paloma. Falei assim. Tipo. Ah. Vamos correr regata. Por que? Porque a curva de aprendizagem. Vai ser muito maior. Se a gente botar a vela. De qualquer jeito. Atravessar e represar. Em 45. Ou em 5 minutos. A gente não vai saber. Né. Vai ser a mesma coisa. Tipo. Se der uma regata. A gente vai ver o pessoal trimando vela. A gente vai aprender muito mais. A Paloma. Ah. Não que eu te conheço. Você vai querer ganhar. E você é o maior chato. E não sei o que. E eu não sei velejar. E eu vou atrapalhar todo mundo. Todos os sapatos. Ela já vai querer. Ela sabe o que vai ver. E aí tá. Eu jurei por Deus. Por tudo que eu teria mais sagrado. Que eu ia correr regata zen budista. Que. A gente ia nas regatas a passeio. Só queria ver como que o nosso barco andava. Com relação aos outros. Aí tá. A gente era uma dupla mista. E no Snipe sempre tem muita dupla mista né. A gente era competitivo com uma galerinha lá dos últimos. Claro. A gente era dos últimos. Mas a gente nunca fechou raia. Nunca chegou em último. Último né. Sensacional isso aí. E a gente tinha ali uma galerinha ali. Do. As dupla mista. A gente velejava mais ou menos perto do mundo. Aí um dia. A gente tava velejando. Eu velejando zen budista. Juro que eu estava. A Paloma. A Paloma. A Paloma vira pra mim e fala assim. É. Você viu. Eu falei. O que. Ah. Quem tá na nossa frente. Eu falei. Ué. Mas nós não estamos passeando. Ah. Mas perder deles não né. Aí desse dia em diante. Virou equipe olímpica de Snipe. Que o Snipe nem olímpico é. Ele é só sul-americano americano. A gente tinha um caderninho. Que a gente anotava. Toda a regulagem que a gente tinha no Snipe. A gente ia pra água. Velejava. Anotava. Voltava. Trocava. Via pra água. Ficava estudando de como regular. Aliás. Rafael Gagliotti. Que ele é um super snipista. Coitado dele. Eu liguei pra ele. Um milhão de vezes. Não agotava mais me atender. Que eu ficava perguntando. E tá nessa situação. Eu faço isso. Eu faço aquilo. E o Fred era outro. Que eu ficava perturbando também. E tá. Na orça. Quantos porcento você anda de cano cheio. Orçando. Isso aí. As outras perguntas. E o Vinos. É. Que era a Renata. E o Juan. O Juan. Ele foi velejar comigo. O Juan me contava até a terceira rajada. Lá na frente. Se ela ia arribar. Ou se ela ia orçar. Ou se ela ia orçar. Então a gente fazia a tática. Velejando. Treinando. Se a gente ia aproveitar essa aqui. Arribando. Se a gente orçar ou não. Porque naquela. Lá no final. Ia orçar. Ou ia arribar. O cara. Verrajada. Veja um cara. E a Renata. Quando a Paloma. Eu tô velejando um dia. Daí a Renata. Vamos trocar. Deixa a Paloma vir comigo. E você. E o Juan vai com você. Daí a gente trocou. Tá bom. Daí a Paloma foi no barco da Renata. Quando a Paloma voltou. Falei. Tá. Então vamos dar um bordinho aqui. Pra gente voltar lá pro clube. Não sei o que lá. Daí eu dei o bordinho. E a Paloma. Tum. Pá. Eu falei. O que foi que aconteceu? Tipo. Sempre. É só saber comunicar. Minha mulher sabe falar direito. Nossa. Eu não sabia falar. Quer dizer. Eu acho que eu nem falava. Porque do jeito que voltou. Pelo amor de Deus. Voltou que parecia. Meu. Treinado após a Olimpíada mesmo. Bum. Era cada borda. O negócio já saia travado. Assim. Eu falava. Credo. Mas tá muito bom. O que aconteceu? Renata Belotti. Renata Belotti. Renata Belotti. Já muito também. Aí. É. Cara. Eu vou ter que achar a foto desse povo todo pra colocar. A gente acha. Acho que a gente tem. É. E aí. É. A gente começou a correr os campeonatos. Sim. A gente começou a correr. A gente correu todos os campeonatinhos do clube. E a gente tinha mais ou menos uns seis meses de vela. Né. Acho que nem isso. É. Nem isso. Nisso a gente já tinha trocado. Não tava mais no Faro Fino. Já tinha comprado o nosso primeiro barco novo. Que era o Wynn. É verdade. Já lá. A gente foi pra Porto Alegre com o Wynn. Com o Wynn. Então. Essa é outra história também. Que eu cheguei no clube. Que a gente. Cara. A gente. Eu vou ser sincero. Eu no mundo da vela. Eu me achei. Eu era uma ovelha desgarrada. Eu. Minha vida não fazia sentido nenhum. Pra falar a verdade. O surf. Me preenchia muito. Assim. Mas quando. Eu entrei pro mundo da vela. De verdade. Com a Paloma ainda. Que foi importante. Que a gente fez uma dupla. Assim. Eu me achei. Sério. Eu tava feliz da vida. Eu tinha me achado no mundo da vela. E aí. A gente. A gente. Velejava. Assim. A gente não velejava bem. Mas a gente não chegava em último. Sabe. A gente andava ali. Meio num bolinho. Muito rápido. A gente teve uma curva de aprendizagem. Muito rápida. Com o Snipe. A gente andava ali no bolinho. Ali no meio da. Não da frente. Mas. Ali né. No meio. A gente não andava cozinha inalcançável. A gente andava no bolo. Aí. Ia rolar o campeonato brasileiro. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Ah não. Mas eu deixei de falar uma coisa importante. Que daí. Tem algumas pessoas no clube. Que achavam que a gente andava razoavelmente. por causa do barco. É verdade. É. E quando a gente trocou de barco. A gente comprou um novo. Falou. Ih. Agora vou andar lá para trás. Mas. Então. Aí. Veio. A notícia né. Ah. O campeonato brasileiro. É. Vamos. Não. Calma aí. Mas. Espera aí. É campeonato brasileiro. Eu falei. Você precisa se classificar para correr um brasileiro. Não. É só ir. É só ir. É. Aí. Um dia eu estou lá. Botando o Snipe na carretinha. Amarrando tudo. Botando o mastro. E arrumando tudo dentro do carro. Não sei o que. O pessoal. É uma coisa simples. É uma coisa simples. Mas. Eu adoro. 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 Paulo Santos. A gente adora o Snipe. Aí. A gente arrumando tudo lá. O pessoal do clube. Onde vocês vão? Vocês vão para o brasileiro? Eu falei. Vamos. Não. Mas. Pô. Vai para o brasileiro. Lá em Porto Alegre. Lá. Voa a vaca. E não sei o que. E até. Não pode capotar. É. Aí. Eu falei. Cara. Mas. Eu preciso me classificar alguma coisa? Não. Se. Se quiser. Você. Vai. Eu falei. Então. Vou. E lá fui eu. O alto brasileiro. A gente. Né? Faz quando eu cheguei em Porto Alegre. E vi os barcos lá de fora. Amarrados no chão. Foi minha primeira. Foi no jangadeiro. Né? Não. Foi no jangadeiro. Foi a primeira vez que eu tinha visto aquilo. Né? Que a gente não tinha muito contato com barcos maiores. É. Porque lá no Paulista fica tudo guardado em do hangar. Em do hangar. É. E a gente chegou e viu os barcos amarrados no chão. É tudo que tá amarrado. Eu tremei um pouquinho. Eu fiquei com medinho. Meu bairro. Meu bairro tá amarrado no chão. Eu falei. Isso aqui devem estar um pouco. E tinha o tal do Minoano. Né? Que a gente foi vendo. Na época. O Campeonato Brasileiro acontece no final de janeiro. Por aí. Assim. E era época que dá o Minoano. Sim. E. Mais a notícia de que lá. Lá é raso. É. Não pode capotar. Não pode capotar. Que o. O Márcio. Entra no chão. Aliás. Fica vendo essa história agora. Aí a gente tava lá. Foi pro Campeonato Brasileiro. Aí. Eu de velhinha nova. Né? A gente foi pra. Pra raia. Pra largada. Entrou. A gente tava velejando. Numa direção. O vento virou. Tão drasticamente. Que a gente tava velejando. O que a gente tava velejando de contravento. E agora a gente tava velejando de popa. E o vento deu uma virada. Pá. Mas foi uma coisa de doido. Deu uma pequena nuvem. Preto. Formado de cogumelo. É. Preta. Vindo enorme. Assim. Aí o. Xande Paradeda. Que é a lenda viva do Snipe. Ganhou sei lá quantos campeonatos mundiais. O cara mesmo. Resolve correr. Tem. Ele nem corre na Master. Que senão é sacanagem. Que o. O. Xande. Cara. Lenda viva do Snipe. Ele passava na comissão. Falava assim. Cara. Manda todo mundo embora. Você vai matar todo mundo. E eu ouvindo tudo isso. Pra comissão de regata. Eu queria voltar. A Paloma queria voltar. Ela virou pra mim e falou. Vamos voltar. Vários barcos assim. Mais conscientes voltando. Mais conscientes não. Mais conscientes. Vários barcos. Teve alguns barcos voltando. Aí a Paloma. A gente vai voltar né. Eu falei. Não. Tá. Os caras estão aqui. O juiz vai dar largada. Vai dar largada. Vamos. 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 Vamos para as cabeças. E a gente não velejava nada né. Não que um dia a gente velejou. A gente tem uma melhoradinha. Aí. É. Bah. Começou a largada óbvio. Entrou a desgracia. A hora que entrou. Acho que deu. O que foi medido. Foi 42. 43 nós. Imagina. Assim. Você tá num barco grande. Como esse. Entra 43 nós. Cara. Você já fica. Meia apavorado. É. Já fica. Já risa bem. Tá no terceiro riso. Umas coisas assim. Imagina num snipe. Que você não risa num nada. Eu não conseguia dar bordo. Eu tentava dar bordo. Porque. Dibe. Eu falava assim. Não vou dar um dibe. Que a hora que eu der um dibe. A hora que a retranca passar. Vai explodir tudo. Eu tentava dar um bordo. Assim. O vento mandava a gente de volta. E tinha ondas passando. Cresceu onda. É. E no Guaíba. Quando tem vento. Vai. Transfere energia muito rápido. Cresce um. Mas um dia. Um dia. São curtas. E cavadas. E tu. Tum. 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 E antes disso, enquanto eu estava segurando com... Ah, é verdade! Tinham dois barcos capotando e afundando do nosso lado. Teve um snipe do nosso lado que capotou, enfiou o mastro no fundo e com as ondas começou a fazer isso. O mastro furou a caixa estanque, a comissão de regata veio, amarrou uma boia das boias da regata, amarrou uma das boias no snipe para não perder, para não afundar. E tragédia, assim, nisso a Paloma gritando, foi... Seis meses de vela. Primeiro campeonato brasileiro. Primeiro campeonato brasileiro. Cheguei, quando a gente chegou na terra, ajoelhei, agradeci. Parecia o Papa, queria beijar o chão. Não queria sair baixando. Essa foi uma das aventuras da gente de snipe. Tem várias. Mas aí a gente correu esse campeonato, depois a gente foi várias... A gente ficou em terceiro da mista nesse campeonato. Porque o Mário Eugênio, ele podia escolher... É o medidor da classe. É o medidor da classe. Ele está presente em todos os campeonatos. Ele é alu. É, a gente ama eles também. São sensacionais. É, medindo. Está no canal, ele está no comecinho. É, se você for lá maratonar nosso canal, lá no começo tem o Mário Eugênio. O Mário Eugênio é, assim, imprescindível na nossa história da vela. É. Então a gente começou a encontrar eles em todos os campeonatos. A gente começou a ir em todos os campeonatos. Não, a gente virou clica olímpica, como eu falei. No Rio de Janeiro a gente foi muito... Mas calma, a gente não contou do Mário Eugênio. O Mário Eugênio, ele ficou em terceiro da mista e em terceiro ou em segundo da Master. Da Master. E ele preferiu, ele tinha... E ele estava, a gente estava empatado com ele, não é? Não, a gente estava, ele estava em terceiro, a gente estava em quarto. Mas ele tinha que escolher se ele queria ficar com o título da Master ou com o título da mista. Aí como ele escolheu ficar com o título da Master... Não, ele ficou, ele ficou com o título da Master porque ele achou muito legal. Um casal que ele nunca tinha visto no Snipe. É, chegar lá e... Chegou e ele achou que a gente foi consideravelmente bem. Claro que a gente estava lá, o binóculo lá para trás, mas... Tcharam! Voltamos com o troféuzinho para a casa, né? Essa foi sensacional. Tá, e daí 1100 quilômetros depois estávamos velejando na Guarapiranga. Não, mas a gente volta para Guarapiranga, fomos fazer em todos os... Todos os campeonatos. Os campeonatos. Fomos para o Rio de Janeiro várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Aliás, uma... E a gente gostava muito de ir para o Rio de Janeiro. Tem uma taça, que é a taça que está enorme do Snipe. Bem só num campeonato divertido. Com muito barco, com festa, com distribuição de vela. Até distribuiu para a gente, mas a gente estava no vestiário e não recebeu, porque morreu. Aí a gente foi até Aracaju, velejando de esmaios. É verdade. Não que a gente subiu a costa. A gente botou num caminhão. Com a Segonha. Também não estava para ir dirigindo com o nosso tempo de trabalho e férias. Não dava. A gente foi de avião dessa vez. E a gente correu em Aracaju. A gente correu em Aracaju. E eu, cara, tinha uma mania terrível. Essa de Aracaju. Eu lembro, cara, essa foi dolorida. Essa da de Aracaju. Cara, você veleja com uma regulagem. O ano inteiro, assim. Você fala, tá, aqui o vento desse, esse, esse, esse. Um dia antes do campeonato, eu falei assim, já sei. Eu vou mudar minha regulagem para chat. É, não funcionou, obviamente. Fizemos uma força doida para velejar naquele ventão, cara, que... E essa foi a nossa escola de velo. Foi. Foi o Snipe. A gente recomenda o Snipe para todo mundo que quer começar a velejar. Foi. Vai com fé no Snipe que entra nos campeonatos. A galera é muito legal. A família é muito legal. Foi o nosso primeiro contato com os velejadores, né, nessa época não eram cruzeiristas, mas já eram pessoas... Nossa, era eu que nem um pequeneçamento atrás de Paulo Santos. Oi, Paulo Santos. O que você usa de regulagem? O Paulo Santos te olha assim. Não acredito que o cara estava me perguntando de regulagem. Uma coisa muito legal no meio da vela é que não importa quem você quer, tipo, de profissão, onde você trabalha, onde você mora, é todo mundo igual, junto ali. É muito legal. Talvez o lugar que você fique na súmula dê um... É, você tem um status diferente. Diferente. Mas a gente chegou depois do nosso... Finalmente de carreira, assim, que antes de a gente mudar para o barco, a gente ganhou nossos últimos campeonatos, a gente ficou em terceiro num paulista no geral. A gente andou bem. Dá o troféuzinho aqui para contar. Ficou agora primeiro na missa. É, primeiro disparado na missa. Na missa. A gente começou a andar bem depois. A gente começou... Na represa ali, a gente andava muito bem, principalmente, né? Ah, é. Eu gostava da rara do rio também. Em Santos a gente foi muitas vezes em Santos também. É, em Santos, é verdade. E... E essa foi a nossa escola. É. Espero que vocês tenham gostado dessa... Uma coisa muito boa dessa escola que foi o Snipe, que quando a gente mudou para o Atlantis, nosso primeiro barco de cruzeiro, outra história para outro momento. Sim. Mas foi muito importante. É, quando a gente mudou, a gente não sabia nada de... Diesel, motor, bateria. O que que era? Era um mistério completo. Mais as regulagens. Como a energia... É, mas velejar a gente sabia. É a mesma coisa. Se velejar o Snipe para um barco grande, sabia. Mas eu mexia nos styles, cansava mais, soltava mais e ficava testando. Até o caimento do mastro, porque eu tinha um... Inclusive no Zenit eu tenho, né? Mas agora a gente já está um pouquinho mais acima. Já sabe mais algumas coisinhas, sabe? É. Porque a gente começou... Essa história que a gente contou de começando foi... Foi 10 anos atrás. Mais de 10 anos, né? Vamos 10 anos que fica um número redondo para nós. Bom, espero que vocês tenham gostado da historinha. Foi show de bola. Vou botar um filminho de um polvo que a gente viu no naufrágiozinho aqui. E beijo do gordo. Está gorda não. Chama de gorda que está morto, velho. Está doido?